Bom, bom dia, pessoal. Nós estamos aqui na sede da UFSC para o debate, o Dia Nacional de Luta em Defesa do Cidadão. E a nossa agenda de debate, nós temos três exposições com debate dos professores, e nós queremos agradecer ao professor Camilo, que aceitou estar aqui conosco, e ele vai falar um pouco de carreira docente. É o professor Camilo Araújo, é professor de História e Estudos Latinoamericanos, Colégio de Administração da UFSC, e também ex-vice-presidente da UFSC Sindical. Então, agora, nós teremos das nove às nove e meia, mais ou menos, a exposição, e aí depois algum debate, perguntas e tal, né? Teremos dúvidas. Eu vou ficar ali, e agora, então, eu passo a palavra para o professor Camilo. Obrigado, Viviane. Bom, eu sou todo... Vou salvar aqui só o... Deixa eu só salvar isso aqui no pendrive, e a gente coloca essa apresentação aí. Douglas. A ideia aqui é fazer uma... Uma pequena apresentação sobre a carreira docente e algumas questões relacionadas aos desafios da carreira. E aí eu trouxe alguns dados, vamos ver se vai dar para passar aqui. Hoje a UFSC, ela conta com 2.928 filiados. Desses dois, 1.928, a gente tem 1.235 nativa, 1.538 aposentados e 155 pensionistas. Isso coloca para a gente, enquanto sindicato, alguns desafios, né? O primeiro deles, a gente tem mais aposentados do que professores da ativa. Isso faz com que a gente, talvez, precise, já de imediato, pensar por que que os nossos professores da ativa não estão se filiando no sindicato. E a segunda coisa diz respeito às diferenças entre professores da ativa. Eu estabeleci aqui, mais ou menos, três grandes categorias. Eu estabeleci aqui, mais ou menos, três grandes categorias. E eu coloquei aqui, nessa tabela da direita, as mudanças na carreira do magistério superior. A UFSC tem professores da carreira do magistério superior e da carreira em BTT, que é o meu caso. Mas os patamares salariais são os mesmos e os índices, as formas de progressão e promoção são também todas iguais. Então, na verdade, não muda. O que a gente tem depois da reforma, e a gente teve algumas mudanças na carreira, e por isso eu estabeleci três grandes grupos de docentes que estão na ativa. Aqueles docentes que ingressaram na carreira do magistério federal anterior a 2003, ou seja, anterior à reforma da previdência do primeiro governo Lula. Esses, eles têm o direito à paridade e integralidade da aposentadoria. Aqueles professores que entraram entre 2003 e 2013, ou seja, após a reforma da previdência do primeiro governo Lula e a reforma da previdência do governo Dilma. Esses, eles têm um cálculo, eles perdem a paridade e a integralidade, e o cálculo do benefício, ou seja, da sua aposentadoria, ele está relacionado a uma média de contribuições. A gente vai falar um pouco sobre essa diferença dessa média salarial, que era com a proposta de 2013 e como mudou na reforma da previdência do governo Bolsonaro em 2019. E aí a gente tem uma terceira categoria de docentes que, creio eu, e esse é um dado que depois a gente aqui na Pufsk vai buscar, eu tinha pedido para a Michelle para que a gente conseguisse os dados dos professores filiados da Pufsk por data de ingresso, para saber qual é o percentual de professores da ativa filiados à Pufsk e em qual categoria que eles estão, se é antes de 2003, se é entre 2003 e 2013 ou após 2013. E justamente porque também são circunstâncias diferentes, os professores que entraram após 2013, eles também não têm paridade e integralidade, assim como os desse interregno entre 2013 e 2013, que eu chamo de mais ou menos transição, com a diferença de que o professor que ingressou após 2013, ele não tem mais, ele contribui até o teto do INSS, que atualmente, o último reajuste é R$ 7.400. Então, o que exceder esse valor, ele contribui para o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Federais. Então, na verdade, esses são alguns, a gente tem uma categoria, portanto, que ela tem pelo menos três grandes diferenças entre os professores da ativa, além dos aposentados. E essas diferenças levam também a alguns desafios que a gente talvez tenha que ter em mente em relação, principalmente agora, à última reforma da Previdência que o Bolsonaro, Bolsonaro, o governo Bolsonaro, implementou em 2019. Na tabela aqui ao lado, dá para ver, o professor que entra hoje no Magistério Superior, ele, há uma recomendação de que os concursos para o Magistério Superior sejam feitos só para doutores, mas existem várias universidades no Brasil em que não conseguem preencher esse cargo, principalmente as do interior. Então, tem cargos de disciplinas específicas ou em universidades mais distantes, que são cumpridas por mestres ou, às vezes, até por especialistas. Mas, em geral, o que acontece, o que está em vigência é essa tabela da direita, em que um professor entra, ele entra com o doutorado, ele é chamado de adjunto A, após o estágio probatório, após o estágio probatório, ele passa, ele pula para a professora de adjunto, então, naquela categoria C. No caso do EBTT, é a mesma coisa, ele sai de D1 e, depois do estágio probatório, ele vai para D3-1, ou professora de adjunto 1. Se a gente for fazer um cálculo isso, um cálculo matemático mais simplório, e a gente for olhar o tempo que tem de progressão para cada faixa salarial, cada faixa de progressão e promoção funcional, um professor que entra com doutorado, ele leva 19 anos para ser um professor titular. Isso dá algum problema, ou pelo menos isso impacta alguns desafios para a gente, porque a gente sabe que dificilmente alguém entra com doutorado numa universidade federal com menos de 30 anos, muitos estão entrando com 40 anos de idade. Isso significa que se um professor, por exemplo, entra com 40 anos de idade para exercer a carreira federal, ele vai, se ele entrar com doutorado, fizer todas as progressões funcionais exatamente, rigorosamente, com dois anos, como é o mínimo que se exige, ele vai ser professor titular com 59 anos de idade e 19 anos de contribuição. Isso significa que ele vai ter também um problema previdenciário, porque ele vai atingir, vai ser professor titular com 59 anos de idade, mas com a nova regra da previdência, tem uma diferença de como que era a previdência pré-2019 e de como é pós-2019. Antes, no pré-2019, o salário desses professores das duas últimas gerações, de quem entrou de 2013 para frente, era calculado a partir das 80% melhores contribuições salariais. E no caso de quem entrou depois de 2013, respeitando o teto do INSS e o restante indo para o Fompresp. No caso de agora, depois da reforma da previdência de 2019, passa a ser 60% a média, de 60% de toda a contribuição. Então, ele vai pegar todo o período contributivo dele, mesmo o anterior ao ingresso na universidade, vai fazer 60% disso e mais 2% ao que exceder a 20 anos de exercício na função. Ou seja, para ele atingir 100% da média, ele vai precisar ter 40 anos de contribuição. Portanto, o professor que entrou aos 40 anos de idade, para ele ter 100% da média, e que 100% da média não é o último salário, ele vai precisar trabalhar até os 80 anos, sabendo que a concursão era em 75. Então, a gente tem aí um cálculo, o PROIFS já fez alguns estudos em relação a isso, que até a regra de 2019, os professores que se aposentassem, se aposentariam com aproximadamente 80% do seu último salário, agora, com a reforma de 2019, esse percentual vai ser menor. Então, isso tem um impacto muito grande na nossa carreira, porque Ops, eu não consigo passar, cadê o tolos? Beleza. Então, esses aqui são os patamares salariais a partir de maio de 2023, com o reajuste que teve do atual governo. Então, esses são os patamares salariais. Lembrando que, para atingir a última faixa, então, se leva no mínimo 19 anos. E aí, parece que talvez, então, a discussão, ela passa um pouco para a gente tentar refletir um pouco sobre os impactos da carreira, sobre o que isso significa em relação às demais carreiras do Serviço Público Federal, porque nós temos uma especificidade, como vocês viram aqui, hoje tem muitos debates, inclusive, em relação a isso, se deve ter apenas uma linha no contra-cheque, que é o vencimento básico, se deve ter a retribuição por titulação. existem correntes que falam que o professor de uma universidade, a retribuição por titulação é algo fundamental para o exercício da sua própria função, então, ele tem um doutorado ali, a retribuição por titulação, ela tem uma lógica para que ela exista. Esse é um debate que não me parece que está muito, não é consensual, nem entre os sindicatos e tampouco entre a própria categoria, e a gente tem também uma perspectiva em relação à própria carreira, que ela faz com que o salário, apesar de um salário nominalmente vultuoso em relação aos demais professores do país, mas em relação a outras carreiras do Serviço Público Federal, ela é bastante aquém, e ela, diante dessa nova forma de cálculo do benefício previdenciário, também é algo de a gente se pensar do longo tempo que a gente tem, porque existe um fosso gigantesco, uma distância muito grande entre o salário inicial e o salário final, tendo em vista que hoje não é mais o cálculo das suas 80% melhores contribuições, ou não é mais, e também não é mais a integralidade e paridade, ou seja, a média, então é 60% da média mais 2% para cada ano que excede os 20 anos de contribuição, significa que o fato de tu teres uma carreira e um plano de carreira, uma diferença salarial grande entre o piso e o topo, faz com que no futuro a gente vai ter professores se aposentando com valores bem abaixo daquele que seria o seu último salário, o que impacta drasticamente na vida das pessoas aposentadas, e é uma reflexão que talvez a gente, enquanto categoria, a gente precisa começar a pautar, que é o que tipo de sociedade é essa que tem um tratamento com seus aposentados da forma como o Brasil tem tido nas últimas décadas, então as dificuldades dos aposentados, o tempo de aposentadoria aumenta, o tempo de contribuição aumenta, desde que eu estou na Universidade Federal de Santa Catarina já passei por duas reformas da Previdência, então dá uma média de uma reforma da Previdência para cada oito, nove anos, significa que se essa média se mantiver, a gente vai ter pelo menos mais umas duas ou três reformas da Previdência e as reformas da Previdência historicamente elas não são feitas para melhorar a condição de aposentadoria, mas pelo contrário, a analógica do custo que é manter as aposentadorias dos servidores que não estão na TIP. E aí aqui então essa aqui é a tabela do Magistério Superior, essa aqui é do IBTT, os patamares são exatamente os mesmos, com a diferença é que no Magistério Superior não é possível ser associado se não tiver um doutorado e no IBTT isso é possível. É só a única diferença e no caso do IBTT também existe a prerrogativa da RSC que foi uma conquista inclusive protagonizada pelo PROIFES nas negociações em 2013 em que um professor do ensino básico, técnico e tecnológico se ele tem o chamado reconhecimento de saberes e competências ele ganha uma titulação acima daquilo que ele tem então por exemplo um mestre que tem a RSC ele passa a ganhar como doutor mesmo tendo mestrado isso só vale para carreira de IBTT na época inclusive se pensou que era uma forma de se dar algum tipo de reconhecimento a professores principalmente mais ligados à educação técnica e profissionalizante que tinham um saber muito específico mas não necessariamente tinha titulação para isso então era uma forma de dar um RSC reconhecimento de saberes e competências então era uma forma de reconhecer um saber por exemplo um professor que tinha só especialização mas ele era tinha décadas de ensino e tinha um saber muito específico numa determinada área do conhecimento técnico profissionalizante para que ele pudesse ganhar como mestre ou seja ganhar uma titulação acima daquilo se ele fizer um processo um processo administrativo que tem que ser feito bom e aí aqui aqui foi o que eu estava antecipando tinha tinha comentado com relação a a a questão das das aposentadoras de professores as reformas da previdência eu estava aqui registrado os três grupos como que fica agora com a reforma do Bolsonaro então tem que pegar a média dos salários é 60% da média dos salários mais 2% para a contribuição que acede 15 anos no caso das mulheres e 20 anos com relação aos homens então é um pouco esse desafio que passa na nossa carreira docente em relação ao tempo que vai se levar para conseguir hoje um professor que entra no magistério superior ou no magistério BDT na carreira docente de uma instituição federal de ensino o tempo que ele leva para atingir a condição de ser titular e qual é o tipo de benefício previdenciário que ele vai conseguir carregar a gente tem uma reforma que essa reforma de 2019 é bastante draconiana para dizer o mínimo e para não me alongar muito também a gente partir talvez para uma conversa um pouco mais mais solta há três semanas atrás aproximadamente porque daí esse é um outro fator que impacta decisivamente a carreira do magistério federal mais ou menos três semanas aproximadamente o presidente da câmara dos deputados o deputado Arthur Lira ele ventilou com a possibilidade de trazer de novo para a pauta a votação da PEC 32 que é a reforma administrativa a gente tinha comentado em algumas outras situações que algumas coisas do governo anterior se mantém por causa de um congresso absolutamente contrário aos servidores públicos que tratam servidores públicos como inimigos públicos e o fato de a gente ter ficado a 0,9% dos votos de não ter dado continuidade ao governo anterior significa que tem algumas questões que a gente precisa ter bastante cuidado e aqui eu trago alguns elementos da reforma administrativa que faz com que talvez a gente precise pensar para a gente começar a se organizar e lutar para evitar que a PEC 32 volte à votação e explicar para a categoria quais são os riscos que isso impõe para a universidade lembrando que quando o governo Bolsonaro foi eleito no primeiro ano em 2019 a pauta para as universidades era Futurice então era uma ideia de reorganização das universidades federais da rede federal de ensino pautada no estrangulamento oficinamentário e colocando as universidades para se autogerir abrindo espaço inclusive para parcerias privadas de uma forma muito mais intensa e objetiva inclusive com contratação de servidores da iniciativa privada para ocupar espaços dentro do espaço público transformar locais vender os chamados naming rights das universidades ou seja colocar o nome de empresas em determinados espaços para conseguir engariar fundos e por aí vai com a pandemia e com as pressões que ocorreram em 2019 e o desgaste do ministro da educação da época o Abraham Weintraub o Futurice foi colocado de lado durante a pandemia se levou a cabo a proposta de reforma administrativa que tem algumas características bastante complicadas a primeira delas é o fim do regime jurídico único e a ideia de que essa é um eu recuperei de um slide feito por um grupo de trabalho aqui mesmo da UFSC que teve alguns professores que participaram e eles mostraram explicaram esses slides também durante o ano de 2020 2021 na época da pandemia mas é uma ideia de também sob o argumento de se diminuir o gasto público que é essa a pauta do Arthur Lira e talvez isso dialogue inclusive com a próxima explanação que é a explanação sobre arcabouço fiscal mas o Arthur Lira com a ideia de que existe uma questão envolvendo gastos públicos então seria necessário que que a reforma administrativa minimamente pudesse ser discutida novamente a reforma administrativa ela extingue o regime de jurídico único ela atingiria todos os servidores mas deixaria de fora os chamados cargos típicos de Estado o exemplo ali seria parlamentares diplomatas juízes militares promotores de justiça procuradores nós não nós não seríamos cargos típicos de Estado portanto a gente seria afetado pela reforma administrativa ou seja é uma reforma que ela pega principalmente aqueles servidores públicos que recebem menos não pega eleito salarial do funcionalismo público e aí a reforma administrativa ela trazia algumas algumas questões que eu acho que é importante a gente relembrar para que a gente lute contra uma delas é o fim do servidor efetivo ele vai se transformar no nosso caso por exemplo que não tem carreira típica de Estado é faria um concurso e seria um vínculo de um cargo prazo indeterminado abriria espaço para contratações por fora desse regime próprio da Previdência do regime jurídico único e aumentaria também a quantidade de servidores que seriam contratados a partir de vínculos temporários a reforma administrativa ela traz várias outras implicações e que talvez vale a pena a gente falar mais longamente sobre ela em questões mais específicas mas penso que como uma forma de a gente fazer uma primeira discussão sobre os desafios da carreira docente diante de um contexto de mobilização a gente talvez precise repensar um pouco ou refletir um pouco sobre quais são os riscos que a gente tem de uma proposta em que as universidades elas na verdade precisam se organizar para que a gente consiga se proteger contra eventuais ataques o fato de a gente estar num governo que tem uma pauta de defesa das universidades das instituições de ensino não significa que a gente tenha que descansar porque temos um parlamento que é avesso às universidades federais a gente tem setores muito organizados que entendem as universidades públicas como uma espécie de inimigos da daquilo que eles pregam então a gente conviveu nos últimos quatro anos com insultos frequentes de parlamentares aqui no estado de Santa Catarina e em outros lugares atribuindo características para as universidades públicas de doutrinação e coisas do gênero que não condiz obviamente com o que acontece aqui dentro mas são discursos que são muito frequentes e que isso impacta decisivamente na nossa carreira na nossa forma de valorização perante a sociedade então que a gente precisa permanentemente construir um diálogo e se organizar coletivamente para fazer formas de pressão para tentar demonstrar para a sociedade toda a importância da carreira docente das instituições de ensino federais tanto na formação de outros docentes nos cursos de licenciatura quanto nas pesquisas de ponta de alta tecnologia que a gente sabe que as universidades federais fazem universidade federal de Santa Catarina em particular boa parte das questões relacionadas à pandemia a covid os estudos demonstrou bastante isso mas a gente vai precisar demonstrar isso frequentemente inclusive para buscar uma valorização da nossa carreira que comparado com outras carreiras do serviço público federal ela está muito aquém tanto pelo tempo que se leva para atingir um salário considerado digno e isso vai impactar diretamente o tipo de relação que os próprios docentes têm com as instituições então de buscar formas alternativas de renda que a gente sabe que muitos dos docentes têm com projetos paralelos com bolsas e tal mas que isso no final das contas não são carregados para a aposentadoria então temos uma geração de professores que estão submersos em trabalho buscando formas alternativas de rendimento e que têm uma perspectiva de aposentadoria e de melhora dos vencimentos muito distante que talvez essa seja uma das pautas principais para a gente conseguir elevar essa malha salarial da carreira docente para que a gente consiga garantir a valorização da categoria e também das universidades é isso deixo o resto do tempo para a gente conversar muito obrigada professor Camilo pela exposição e agora nós temos perguntas partes primeiro bom dia parabéns Camilo pelo teu esforço pela tua apresentação que vai sobre tudo para nós os pré-históricos isso nos ajuda muito a rememorar e a se atualizar eu sou aposentado para quem não conhece sou aposentado e sou professor dessa universidade desde 72 e entrei nessa universidade como estudante em 1967 de modo que faz tempo e conheço bem essa história toda Camilo por isso que te dou parabéns porque reconheço que tu continuas no caminho que nós participamos e que isso é fundamental porque a história anda a história anda a vida continua e nós estamos condenados a lutar nós não temos outra alternativa nós de uma categoria social volume da importância dos professores e no nosso caso especificamente professores de entidades públicas na verdade nós estamos condenados a lutar nós estamos condenados a lutar pela existência dessa própria universidade pública porque nós corremos os riscos constantes continuamos correndo os riscos dela ser extinta dela ser empobrecida dela continuar sendo filipendiada e na direção de ser destruída porque é isso que as elites dominantes os neoliberais os liberais sempre desejaram eles odeiam o Estado odeiam as funções de Estado e eles odeiam as funções sociais e políticas seja do Estado seja do governo seja de entidades como a nossa de maneira então que como eu disse na minha premissa nós somos condenados a continuar lutando e espero que continue assim porque se nós abrirmos mão se a categoria hoje dos professores universitários abrirem mão disso ter adversário nisso só tem um resultado vão perder direitos perderão a importância em o papel da universidade o papel intelectual o papel científico o papel estratégico da universidade no Estado e perderão pessoalmente perderão nas suas vidas pessoais todo esse resumo que o Camilo apresentou aqui em boas tabelas ali boas estatísticas eu me lembro tudo desde 1972 eu conheço isso batalhei por isso uma das grandes batalhas nossas na Constituinte de 88 foi que a nossa profissão como a de médicos fossem profissões de Estado que já foi quando eu comecei a estudar ser professor era ter o Estado superior na sociedade era ter o Estado elevado do ponto de vista intelectual do ponto de vista do reconhecimento político do reconhecimento público e do ponto de vista salarial eu me lembro que professores meus ganhavam tanto quanto secretários de Estado tanto quanto desembargadores tanto quanto juízes hoje se vocês forem fazer uma comparação o salário máximo do professor universitário não é igual ao iniciante da Polícia Federal o salário de iniciante da Polícia Federal de maneira que eu teria muita coisa de dizer muita história para contar mas não sou só eu a ter direito de falar por isso parabéns Camilo e o meu clamor é que todos e sobretudo os professores jovens assumam essa luta continuem nela continuem brigando pelo que há de melhor na PEC 32 briguem por tornar esta nossa profissão e há de médicos em pessoal da saúde em profissões de Estado equivalente a juízes desembargadores Polícia Federal gente do Orçamento Público Federal Estadual gente dos Tribunais de Contas gente das Forças Armadas gente da Polícia Federal que são quando nós tivemos quando nós tivemos essas gentes conosco na época da Constituição de 88 em que as profissões foram todas assimiladas nós tínhamos ao lado de nós aqui quando fazíamos greves generais coronéis e tal e tínhamos também Polícia Federal quando o governo de Contas extinguiu isso extinguiu essa equivalência pela Constituição entre nós nós perdemos esses braços e essas cabeças lutadoras e os prejudicados principais fomos nós porque nós não éramos profissões de Estado e eles continuam sendo profissões de Estado de maneira que a minha o meu estímulo e a minha contribuição nesse sentido a luta continua continue lutando porque se não fizerem isso vocês estão condenados a perder direitos é só isso muito obrigado nós temos um professor Néstor Néstor que quer fazer uma pergunta Boa tarde colega você está me ouvindo? Sim Na verdade eu não quero fazer uma pergunta não eu quero fazer algumas colocações então Camilo a primeira primeira coisa bom obrigado pela tua apresentação e a primeira coisa que você falou foi sobre por que que não temos mais professores novos no nosso sindicato e que deveríamos pensar nisso eu acho que a gente deveria perguntar por que que não estão aqui ao invés de pensar fazer uma boa consulta e descobrir o que é que eles estão pensando e por que não estão vindo e não a gente tentar procurar ideias de por que é que eles não vêm é bem mais fácil perguntar a segunda coisa aqui eu vou roubar uma ideia do do Bebeto e que o que a gente tem não é uma carreira a gente tem uma malha salarial né e por que isso porque na verdade o que está colocado como carreira e que ainda continua se utilizando as palavras associado titular que não deveriam ser mais usadas porque já foi feita uma reforma para ter a classificação por letras essa classificação de associado auxiliar titular e tudo isso vem do sistema de cátedras que não existe no Brasil eu acho que desde 64 alguma coisa que se parece então nessa direção aí que eu queria colocar a terceira coisa Darcy Ribeiro quando fez a Universidade de Brasília ele pensou estruturou toda a Universidade e na verdade colocou duas categorias de professores porque na verdade é isso que nós temos ainda hoje temos os professores que são efetivos da carreira da carreira da Universidade e os professores que estão sendo estão em um processo de de contratação e estão passando pelo por um período de avaliação de dois três anos isso foi mudado e essas eram as duas categorias que ele tinha colocado para a Universidade de Brasília e não oito nove dez qualquer número de estágios diferentes só dois os professores efetivos e os professores que estão em estágio provatório porque dessa distinção do que temos agora para o que ele propôs não faz sentido o que temos nós nesse momento não faz sentido todos os professores desde que ingressam na universidade tem os mesmos direitos os mesmos deveres as mesmas responsabilidades então não faz mínimo sentido a gente ter essa diferença salarial eu abogo porque tenha uma única categoria para os professores que se retorne ao que o Darcy Ribeiro tinha pensado e que exista uma única categoria de professores efetivos isso jogaria por terra todos os problemas que você colocou em relação a aposentadoria aos 19 anos de evolução na carreira e de diminuição de salário de vencimento quando aposentado e etc e tal realmente não faz sentido a gente ter todos esses estágios intermediários deveríamos ter uma única categoria que seria categoria de professor efetivo eu acho que essa é uma luta que tem que se fazer importante a ser feita hoje essa é é uma uma proposta revolucionária e não uma proposta conservadora de manter tudo que se teve desde que os militares chegaram no poder então essa é a minha contribuição para para esse movimento em relação a malha salarial docente obrigado pela palavra professor bom dia a todos parabéns pela exposição e eu acho que eu vou assim fugir um pouquinho do tema mais da tecnicidade e das ameaças com a PEC 32 por exemplo que nós temos e tentar mirar uma visão um pouquinho mais mais que eu diria telescópica para tentar ver por que chegamos nesse ponto bom em primeiro lugar eu tenho umas ideias muito particulares que vão em outra direção do que foi colocado e que eu tenho escutado primeira coisa é que nós temos um setor da sociedade que foi representado pelos últimos quatro anos que é o elogio da ignorância então é assim não tem argumento quanto mais estúpido e ignorante você for mais você se aproxima se você tentar raciocinar sobre a estupidez mesmo nesse campo você exclui então é assim no elogio da estupidez quem são as principais vítimas quem pensa e onde é que se pensa dentro da universidade logo tem que acabar com a universidade e esse raciocínio ele vem ao encontro dessas diversas reformas e aí eu queria assim trazer um pouquinho do que foi a minha história pessoal como o Jerônimo já colocou aqui eu venho de uma família de juristas advogados juízes promotores e quando eu me formei em 82 eu passei numa primeira fase pra um concurso de juiz que eu já tinha um tio que era juiz depois virou desembargador e passei no mestrado aqui e daí eu falei bom eu tenho um tempo ainda pra fazer a segunda fase e em três meses a gente já teve contato com o exterior e possibilidade de bolsa de trabalhar fora e de enfim e se eu passasse pra juiz eu ia pro interior de cacinguinhas aí o salário diz assim é uma parede um pouquinho o que eu quero da vida e como muito bem falou o Jerônimo o salário de um professor pra um juiz e desembargador a diferença não dava 20% então tinha um atrativo não só econômico mas uma perspectiva existencial que outras carreiras de estado não dão e isso foi se perdendo assim ó isso é visível ao longo do tempo eu até peço que limite meu tempo que daqui a pouco eu vou entrar em outras questões e eu não quero monopolizar esse debate porque é assim ó eu vou falar o Jerônimo falou de 60 anos atrás eu vou falar de 50 anos atrás onde o ensino médio público era disputado pelas elites da sociedade para o seu ingresso no ensino médio público perfeito perfeito e aqui o Instituto de Educação em Porto Alegre Júnior de Castilho quem entrasse quem entrasse nessas instituições imediatamente era alçado a elite da sociedade mais do que um concurso para juiz juiz era um despachante e dentro dessas instituições públicas de segundo grau nós tínhamos a excelência e olha que estava na época da ditadura eu não estou falando nem assim ideologicamente eu estou dizendo que essa perda que nós tivemos da valorização do conhecimento do ensino do que que é o intelectual foi se diluindo para chegar nesse ponto que nós temos aí todos os processos que são apresentados do ponto de vista administrativo e de reforma é uma consequência disso então o que quer desmontar é a capacidade de pensamento porque pensar autonomamente é o que dá a condição de você ter uma independência nacional e de pensar o projeto de país não tem que pensar projeto de país já está pensado por um esquema que vem de fora se quiser eu vou repetir uma frase muito presente nos anos 70 se pensas que pensas pensas mal quem pensa curtir o capital então o capital já pensou tudo e quem pensar diferente ou melhor não é quem pensar diferente quem pensar está fora do esquema e vai ser atacado pelo que está sendo atacado é assim como eu disse eu estou tendo uma visão telescópica eu podia entrar no detalhe só para encerrar dois exemplos um capitalista e um socialista de educação a Coreia e Cuba eu não vou falar de Cuba eu vou falar só da Coreia todo mundo fala a Coreia do Sul porque investiu na educação porque investiu na educação porque teve altos níveis de desenvolvimento principalmente comparado com o Brasil etc eu sempre me perguntei quem fez o investimento em educação na Coreia teve algum órgão privado que fez isso ou foi o Estado ou foi a área pública que traçou uma meta de 40 anos e que teve resultado então dentro do sistema capitalista é possível sim dizer que o Estado é importante e que a função que tem a educação ela é chave se o país quisesse tornar alguma coisa do ponto de vista de soberania de independência e de capacidade de competir no nível internacional dentro dos marcos do capitalismo é isso que quer o sistema neoliberal que é justamente o contrário que a gente fique submisso a esse sistema logo PEC 32 reforma previdenciária e tirar a atratividade de quem pensa é uma consequência evidente de quem quer que a gente apenas execute e continue no mesmo sistema colonial desculpa se eu me estendi mas é quase um desabafo aqui uma revolta meu comentário é breve eu concordo com todas as intervenções que foram feitas e acho que cabe para nós talvez que a gente está no espaço de sindicato refletirmos por que que diante de uma carreira com todas essas especificidades e que ela ela é mais dura para quem entra mais cedo para quem entrou mais recentemente por que que a gente não consegue ter um número maior de professores que entraram há pouco tempo na universidade aqui dentro para a gente construir essa mobilização porque justamente são esses professores que muitas vezes são colegas que estão imersos em parâmetros de produtividade tocando seus projetos alguns buscando rendimentos extras a partir de outras outras formas de bolsa ou via fundações etc mas que no final das contas é só um paliativo para tentar resolver um pouco o que é o problema da valorização salarial que a gente tem de quem ingressa atualmente tem um rendimento bastante aquém daquilo que talvez a importância do carro mereceria e diante de uma perspectiva muito sofrida de um final de carreira que talvez boa parte talvez eu comento com alguns colegas meus que talvez a gente tenha que ficar na perspectiva de que talvez a gente nunca se aposente ou se vai saber quantas por essa média de uma reforma da previdência cada nove anos então assim a gente ainda tem pelo menos mais uns 30 então a gente vai passar por mais algumas reformas que talvez prolongue essa questão então esse é um dilema bastante presente acho que talvez principalmente para os mais novos e que a gente talvez precise atingi-los e aí a pergunta de um milhão de dólares para quem está discutindo as questões do sindicato nos últimos tempos a gente sempre fica se perguntando o que a gente precisa fazer para trazer os professores mais novos sindicatos acho que talvez quando a gente tiver mais os dados mais objetivos do perfil de cada um dos filiados porque até eu acabei pedindo muito em cima da hora com a Michelle eu pedi ontem para ela mas que eu acho que quando a gente tiver vai ser interessante a gente saber dos cerca de 1.200 filiados qual é a proporção de quem entrou antes de 2013 antes de 2013 entre 2013 e 2013 e após 2013 para a gente saber como é que está a nossa questão de filiação e talvez buscar ações mais efetivas para aumentar esse contingente para ver se a gente consegue se mobilizar de uma forma mais efetiva muito bem alguma outra pergunta dúvida já começou já começou o fim da liberdade eu me dou bem para o Rogério só quando a gente joga a bola esse negócio que a universidade é o centro do pensamento isso aqui não corresponde para o mais mínimo o que está acontecendo a universidade não é um centro de pensamento menos ainda que pensamento crítico que aqui tenha doutores pesquisadores etc é uma coisa agora pensamento crítico observação sobre a sociedade não de jeito nenhum mas os professores sacrificam a liberdade que tem muito mais que os doutores escolásticos do século 9 e 17 na Europa porque os doutores escolásticos naquele mundo cristão horroroso o que eles faziam eles só não podiam questionar a fé mas eles podiam fazer pesquisa investigação nas ciências na economia e faziam eu estudo no pensamento econômico porque eles avançavam um monte de coisas escolhiam a teoria do valor uma quantidade de coisas eles só não podiam tocar no tótem só não podiam tocar nos fundamentos da fé então os professores universitários nós gozamos de fato de uma liberdade que a classe trabalhadora não tem mas os professores sacrificam essa liberdade totalmente não é que só ignoram o sindicato ignoram a determinação social da produção da ciência e do conhecimento ignoram absolutamente tudo são nossos colegas são nossos amigos mas é um horror eles não tem nem um átomo se tu perguntar para a maioria dos professores quem for Narsir Ribeiro eles não sabem e eles sabem quem for Paulo Freire porque Paulo Freire é católico e a maioria é católica é religiosa tem uma concepção religiosa de política eu conheço religioso que é que tem um pensamento científico e eu como ateu também não estou aqui fazendo mas eu completamente ateu sei identificar o que é um religioso e tem religioso ateu também o sujeito pensa religiosamente a política ele não entende o básico então eu fazia duas considerações uma é essa que de fato o professor disse ali com acento espanhol gostei dele o Nestor era o Nestor Roqueiro o Nestor está ficando velho por isso que eu não reconheci ele então o que que acontece ele está falando por isso claro já é um dos nossos e eu que sou da pátria grande ele já é um dos nossos desde sempre eu só faria uma correção do Nestor não é voltar o Darcy Ribeiro é avançar para o Darcy Ribeiro mas a UNB era uma fundação não é um sistema como o nosso e tampouco teve reitor eleito foi indicado pelo presidente que é uma vantagem extraordinária os nossos reitores da grande maioria são os medíocres não sabem nada da universidade essa que é a verdade são os ignorantes esses caras que divulgaram entre nós a ideia de que tem que internacionalizar a universidade lá em Harvard lá na tua França ele seria definistrado porque ninguém na França está propondo a internacionalização da universidade francesa Sorbonne para o orgulho e grandeza da pátria francesa assim como Harvard para o orgulho outra coisa que o Rogério disse do Estado já vou concluir é que não foi só na Coreia na Inglaterra não tem desenvolvimento capitalista sem Estado e nos Estados Unidos não tem pesquisa sem Estado e na França tampouco é o Estado que é tudo então não é Coreia aqui a que a burguesia faz uma coisa eu queria só dar uma informação eu vou falar depois vou dar alguns dados com mais detalhes o Brasil é um país exportador de produtos agrícolas e minerais o que está exportando? milho, soja farelo de soja que já é considerado industrializado petróleo cru para que universidade pô? dá uns projetinhos lá no CTC na linha da Petrobras dá uns projetinhos lá no CCA e no CCB na linha do A e vamos embora esse é o ponto aprofundamento da dependência do sobre desenvolvimento torna as universidades ociosas no custo e é por isso que o Bolsonaro nos esqueceu tinha um pessoal aí com medo do fascismo parecia que o Hitler ele estava ocupando o Pantanal a Trindade e Itacurubi não tem Hitler não tem fascismo nós estamos em pleno uso da liberdade fizemos o que com ela? nada nenhuma discussão séria sobre os assuntos relevantes Bolsonaro esqueceu a universidade então esqueceu não fez nada conosco nos abandonou ele tentou lá aquele projeto de privatização futuros que nós derrotamos com a facilidade total porque até os burocratas da gestão estavam marchando comigo na beira-mar quando eu vi aquilo falei a proposta está ruim e não tem dinheiro para nos comprar que o Guedes cortou então essa universidade não serve para nada mais para burguesia e para a classe dominante deveria servir para a revolução social para usar o Darcy do Nestor do Nestor lá no livro mais sociológico digamos o Darcy que é o dilema da América Latina ele diz o que os professores tem que discutir? a revolução social mas a revolução social está proscrita nem o Jerônimo 40 anos de partido comunista fala mais na revolução social então imagine como é que é os petistas não tem de nada porque eles estão da ordem eles querem isso aqui mesmo desde que o padre Lula permaneça lá então essa é a situação quer dizer a marginalidade científica e tecnológica e a obsolescência da universidade tem a ver com a característica do desenvolvimento capitalista que aprofundou a dependência do desenvolvimento para esse capitalismo rentístico que está aí obrigada professor é bom a gente ter diferentes vozes sobre o assunto bom, então nós gostaríamos de agradecer muito professor Camilo alguma outra só agradecer a paciência o tempo e acho que a gente precisa de fato se mobilizar mais e melhor para a gente ver se a gente consegue garantir algum tipo de futuro principalmente para quem está chegando mais recentemente muito obrigado 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 Obrigado.